Olá, amigos do Notícias da TV. Bem, eu tô aqui pra agradecer profundamente, com todo carinho, com toda humildade, o recebimento desse prêmio de Melhor Ator da TV pela novela Gênesis, fazendo o papel de Abrão. Então, muita gratidão mesmo, por todo carinho, por toda gentileza, e quero desejar a todos, acima de tudo, a sagrada saúde, a sagrada alegria, a sagrada cura, a sagrada coragem pra enfrentar as dificuldades desse mundo. Muita alegria, muita paz e muito amor na vida de vocês. Muito obrigado.